Eu me amarro Pass cuadradinho de 4 Aqui tu ta com tesão Senta ai Kiko DikaBika capunda Besti, sobe na minha beste Eu vou te falar É o impacto do meu sul Batendo na tua bunda Bumbalapumba Fica de perna com o alto Fica de perna com o alto E cai abrindo o espaguete Fica de perna com o alto 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 BESSE, sobe na minha BESSE, sobe na minha DOB, na minha PI Eu vou te falar É o impacto em todo meu sul, batendo nas tua bunda Fica de perna com alto, fica de perna com alto E cai abrindo o espaguete Vem com magrim, vem com magrim, vem com magrim, vem com magrim